Os momentos difíceis da vida Me ajoelho pra falar com Deus Muitas vezes me faltam palavras Só as lágrimas vendecer O silêncio da noite quando estou sozinho Eu sinto suas mãos me trazendo carinho Obalho pra mim seu amor Me dizendo não me desamparar Deus cuida de mim Nas horas de almoço Ele cuida de mim Quando não tenho mais forças Ele cuida de mim Não existe um momento que o seu olhar Não está sobre mim Deus cuida de mim 24 horas Ele cuida de mim Realizando os meus sonhos Ele cuida de mim Sou protegido Sua unção e sua glória estão sobre mim Deus cuida de mim O silêncio da noite quando estou sozinho Eu sinto suas mãos me trazendo carinho Provando pra mim seu amor Me dizendo não me desamparar Deus cuida de mim Nas horas de angústas Ele cuida de mim Quando não tenho mais forças Ele cuida de mim Não existe um momento que o seu olhar Não existe um momento que o seu olhar Deus cuida de mim 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 24 horas Ele cuida de mim Realizando os meus sonhos Realizando os meus sonhos Ele cuida de mim Ele cuida de mim Tão protegido Sua unção e sua glória estão sobre mim Deus cuida de 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 mim